Estamos agora na era digital, estamos aqui com o nosso produtor artístico, Edu, que eu fiz um trabalho com ele, ele é um comunicador digital. Tudo isso, a gente agora com esse lançamento de produção artística, já fiz até um trabalho com você, como você está vendo essa produção artística, já um trabalho mais consciente da arte gris, da comunidade? Olha, é um grande prazer poder participar desse projeto, esse projeto que traz arte e traz tudo que a arte tem de bom com aspecto de inovação. É, eu acho que ele também traz assim, descoberta de valores, né? Claro, é um rejuvenescer constante da arte e eu fico muito feliz hoje aqui no estúdio. Chegou o patrocínio, agora a gente vai ter esse material. Estamos estudando para conseguir o patrocínio, né? O meu nome da câmera, ela é câmera fotográfica, esse tripé aí, né? Isso, chegou o tripé da marca, não estão nos patrocinando ainda, mas... Estamos lutando para desenvolver esse patrocínio. Pois é, é como a fruta, é exatamente o nome da fruta, é tomate, literalmente. Então a produção artística arte gris, ela está se propondo a esse tipo de trabalho, né? Trazer novos artistas, pelo tudo apresentando ao vivo, né? Porque é muito importante a comunidade sentir o artista, trazer os artistas, trazer as pessoas para a arte gris. Eu acho que essa composição vai dar samba, né? O que você acha? Vai dar música, vai dar tudo. Vai dar tudo, vai dar tudo de bom e de inovador. Sempre trazendo, lembrando então, a arte gris, ela tem esse aspecto da arte, claro, mas ela tem sobretudo o aspecto da inovação. Estamos sempre inovando, sempre reinventando, trazendo o clássico atualizado, não é isso? É, e também eu acho que a parte cultural é importante na presença aqui, né? Nas escolas, os meninos participando e a gente fazer assim essa integração, né? Totalmente brasileira, né? Para o mundo, porque a gente tem que desenvolver esse projeto. Com certeza. Então tá.